Olha só, hoje é domingo e domingo a gente tem que fazer receitas com cara de domingo né meus amigos Essa aqui é um hot dog aí diferentão pra você fazer Eu vi que vocês gostaram muito da outra receita do enrolado de hot dog E agora a gente vai fazer uma outra maneira agora ainda de fazer hot dog Essa é muito legal e fica muito gostosa também, é muito facinho Então vamos lá, esse é mais simples ainda que aquele, é mais fácil meus amigos Então não cai não faca Ó, vamos separar aqui os nossos pães Ó, essa receita eu vou fazer dois hot dogs tá, que dá mais ou menos pra uma pessoa Então ó, vamos colocar aqui ó, a maionese na base do nosso pão É muito facinho essa receita, é muito tranquila Você pode fazer com o seu filho aí, vai ser bem legal ó E também você pode fazer pra você e seus amigos né A gente prepara um monte desse, imagina que legal que fica Ó, passa bastante maionese aqui na base, limpa o dedo que sujou de maionese E agora você faz o que? Vamos colocar agora uma fatiazinha de, desse queijo maravilhoso Que eu tô usando aqui, mussarela ó Uma mussarela, tenta encaixar ele no mais, ó, vocês aqui encaixam direitinho o tamanho do pão ó Esse é um pão normal tá, pão de forma tradicional E aí, depois que a gente colocou o queijo, a gente vem com a nossa salsicha Que eu já cozinhei ela tá, deixei ela na água Na verdade a salsicha ela já vem pronta, a gente deixa ela na água quente Pra tirar o excesso de corante né Ó, vamos colocar ela aqui então, olha que maravilha Aqui no centro e agora que vem a mágica Por quê? Porque a gente não vai pegar o outro pão E fechar como se a gente fosse fazer um hot dog comum né A gente vai fazer isso aqui ó Ó, a gente vai dobrar pra cima, olha que legal ó Entendeu? Essa aqui é a graça dessa receita E aí aqui ó, a gente vai colocar um palito na transversal assim ó Atravessando de lado pra cá ó Pra poder segurar, entendeu? Um pra cá, um pro outro lado agora ó Vocês vão ver ele saindo aí pra entender bem ó E um a gente vai passar no meio tá? Ó, pra lacrar mesmo, não deixar abrir Tá vendo? Olha aí que maravilha Aí ele segura o nosso hot dog nessa posição ó E aí que a gente vai fazer ó Vamos, primeiro vamos empurrar aqui pra dar uma ajeitada aqui nos palitos ó E aí a gente vai colocar ele de lado na nossa assadeira ó Igual vocês estão vendo Deixa eu virar ele pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem o que está ocorrendo aqui ó Olha aí que maravilha, tá vendo? Agora a gente vai pegar uma manteiga derretida ó Vai passar um pincel e vai pincelar o pão com a manteiga derretida Vocês tem noção de como isso vai ficar maravilhoso meus amigos ó Vamos pincelar aqui só o pão tá? Não deixa cair no resto não É só o pão mesmo pra ele dar aquela corada maravilhosa E dá um sabor né meus amigos O sabor da manteiga no pão é maravilhoso ó Passa até na borda aqui do pão ó Pra ficar uma bordinha também caprichada Aí você vira ele e faz a mesma coisa do outro lado ó Vira ele com muito cuidado pra não soltar os palitos tá? Ó, virou E vamos fazer a mesma coisa do outro lado Aí a gente vai depois que fizer isso vai levar no forno tá? Pré-aquecido no pão que lá 250 graus por aí O máximo que tiver que é só pra ele dar uma esquentada no pão né Ele vai dar uma torradinha no pão Essa é a palavra torradinha no pão E aí a gente já vai ter o nosso hot dog diferentão pronto Então agora eu vou fazer o outro Levar lá no forno e mostrar pra vocês no detalhe de pertinho Como é que vai ficar E chegamos ao final de mais um vídeo meus amigos Não, fala a verdade Fala se esse é o meu hot dog mais lindo sanduíche de hot dog né Que você já viu na sua vida Ficou muito bonito ó, muito perfeito Você vê, uma fatia de pão virou o pão inteiro de hot dog Vou pegar esse aqui de trás Olha esse queijinho meus amigos Vou passar aqui no ketchupzinho Sente o drama meus amigos Estão sentindo esse drama aqui ó E aí ó, dá licença Hum Hum Não é que ficou um pouco gostoso não Ficou muito delicioso Nossa Essa crostinha de manteiga em volta Dá um charme meus amigos Olha por dentro que lindo que fica ó Meus amigos, é muito, muito gostoso Façam na casa de vocês que vocês não vão se arrepender Eu tenho certeza que você nunca pensou em fazer dessa maneira né Ó Hum 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 Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Compartilhem o post lá no Facebook dessa receita Isso ajuda muito na divulgação do vídeo E você ainda concorre a um livro do Ana Maria Blog Corre lá Fanpage facebook.com.brana maria blog Você clica lá no curtir Já são meio milhão de pessoas lá curtindo a página E você compartilhar nesse post Concorre um livro do Ana Maria Blog Todos os dias eu sorteio um livro lá do Ana Maria Blog Beleza? É isso aí Agora vamos comer essa delícia Se inscreva no Ana Maria Blog O botão tá aí ó Só você pôr o dedinho Todos os dias uma receita nova É só você se inscrever Todos os dias Às 8 horas da noite Aqui dois vídeos maravilhosos que estou recomendando pra vocês Tá bom? Valeu Fui Hum